Pessoal, a alça da minha mochila, apesar de ser até maior do que a do meu sobrinho, eu não vou fazer assim com regulagem, eu vou fazer ela simples e vou prender ou aqui na lateral ou aqui na parte de baixo. Ainda tô sem saber com certeza onde vou prender, mas eu vou já mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essas alças. Eu já fiz uma aqui, olha, pra finalizar aqui, eu finalizei que nem a mochila do meu sobrinho, porque eu tava vendo uma mochila também que meu marido tem, da Nike, e todas as mochilas geralmente são finalizadas assim, com as diminuições aqui. Então, eu finalizei dessa forma. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, né? Vocês, vai fazendo as carreiras, vai puxando, né? Porque geralmente essas alças cedem. E como a gente vai fazer sem regulagem, então, é legal tá puxando bem pra ela já ceder bem mesmo, né? Antes de colocar na mochila, ó. Tá? Procurem medir também, quando vocês forem medir, já esticando assim o trabalho, né? Pra poder depois não ter que ficar desmanchando costura, né? Ou, quem quiser fazer com regulagem, que nem eu fiz a do meu sobrinho, é só acompanhar o vídeo lá da mochila dele e faz com a regulagem, tá bom? Então, vamos lá. Fazer esta alça. Bom, então, as alças da minha mochila eu vou fazer na cor vinho. Então, a mesma agulha, tá? Vou laçar a minha agulha. Vou fazer 11, não, 11 não, 12 correntinhas. Então, fiz duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vou aqui na próxima correntinha, olha, e já faço um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo pra cada correntinha aqui no início do trabalho. Vou fazer até chegar no final, meu filho caiu. Então, vou fazer até o final e já volto, tá? Finalizada a minha carreira, eu só viro, não faço correntinhas. Já vou aqui, nesse primeiro pontinho baixo, já faço outro ponto baixo. Faço um ponto baixo pra cada pontinho aqui da carreira anterior. Agora, eu vou fazer até o final, não fiz a carreira anterior, porque meu fio caiu, eu tive que dar uma acertadinha aqui nele. Mas eu vou fazer até o final e já vou mostrar pra vocês, mais uma vez, como inicia, né? Porque não é pra iniciar com correntinhas. Eu acho que assim fica melhor. A gente nem precisa fazer acabamento depois. Então, aqui, olha, não esqueçam do último pontinho, tá? Agora, eu só viro novamente, ó. Eu achei melhor fazer com ponto baixo, porque o ponto baixo é mais firme do que o meio ponto alto. Mas, se vocês quiserem fazer com meio ponto alto, aí vai ficar também a critério de vocês, tá? Então, aqui, olha, não faço correntinha nenhuma, já vou aqui no meu primeiro pontinho, já faço um ponto baixo. E faço um ponto baixo pra cada ponto da carreira anterior. Então, nós vamos fazer assim. Eu fiz 80 carreiras, pra depois começar a fazer aquelas diminuições no final. Então, eu vou fazer 80 carreiras aqui, nesta alça, eu volto depois com vocês, tá bom? Vou finalizar essa carreirinha mais e mostrar novamente o início, tá? Se vocês quiserem fazer mais larga também, né? Aqui, eu fiz com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos baixos. Então, aqui, não esquecendo de pegar esse último pontinho. Porque o meu sempre fica apertadinho. É que eu não tenho mania de puxar, assim, o fio, né? Então, por isso que fica mais ajustadinho que esse ponto. Então, olha, novamente, ó. Não faço correntinha. Já vou aqui nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, vou fazer minhas 80 carreiras e eu volto no final com vocês. Finalizei minhas carreiras e agora nós vamos fazer umas diminuições aqui. Então, eu viro o meu trabalho, eu não pego nesse primeiro pontinho, já pego no ponto seguinte e faço um ponto baixo pra cada ponto baixo da carreira anterior. Então, eu diminui um ponto aqui. Agora, eu vou fazer essa carreira aqui até o final. Depois, nós vamos estar voltando com a próxima carreira. E quando chegar lá, deixa eu finalizar aqui, né? Finalizo aqui normal, olha. Viro o meu trabalho. Aqui eu não tenho diminuição, então, eu faço um pontinho já aqui desde o primeiro ponto. E vou fazer aqui normal também, um ponto pra cada ponto baixo. Até que eu chegue ali onde nós fizemos a diminuição. Vou fazer com vocês até chegar lá. Então, olha aqui. Cheguei aqui, eu pego normal nesse pontinho. Pegar as alcinhas todas. Agora, eu viro o meu trabalho novamente e novamente vou diminuir um ponto, ó. Então, vai ser, não vai ser todas as carreiras, né? É uma carreira sim, uma não. Então, aqui agora, não pego aqui, já pego no ponto seguinte. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas duas carreiras anteriores, tá? Então, eu vou diminuir nessa carreira, vou até o final, volto. E na volta, eu pego aqui. Aí, quando eu estiver pegando aqui novamente, chegando aqui, eu volto novamente com vocês. Bom, então, eu cheguei aqui novamente, ó. Onde nós diminuímos. Vou fazer esse último ponto normal. Aí, eu viro o meu trabalho. E mais uma vez, eu vou diminuir. Então, eu não pego nesse ponto, eu pego no ponto seguinte. Então, nós vamos fazer assim, até que fique só cinco pontos baixos aqui pra gente trabalhar, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando estiver faltando cinco pontinhos baixos pra finalizar, eu volto aqui novamente com vocês. Finalizei minhas diminuições, vou virar meu trabalho. E vou trabalhar apenas nesses cinco pontinhos por oito carreiras mais. Então, aqui já fiz dois, três, quatro e cinco pontos baixos, ó. Aí, agora, a gente continua virando o trabalho e pegando a partir do primeiro ponto, ó. Tanto no início, como no final. E vamos fazer mais oito carreirinhas, assim. Aí, eu volto pra finalizar a alça com vocês. Finalizada aqui minhas oito carreiras, eu faço uma correntinha, corto meu fio. Deixa um pouquinho, assim, mais comprido pra já tá unindo, né? A alça lá na mochila e pronto, está finalizada a minha alça. A minha ficou, eu vou medir aqui pra vocês, ó. Sempre dá uma puxada, né? Como já falei. Eu vou medir aqui pra ver quanto que ela ficou. Vou pôr essa parte aqui amarela. Olha, daqui até o final. Sem puxar, ficou com 59 centímetros. Mas, logicamente, quando a gente coloca as coisas na mochila e põe nas costas, ela vai dar aquela puxada, né? Aquela esticada. Então, ficou mais ou menos com 62 a 63 centímetros. Então, como eu já falei, não vou colocar regulagem. Mas, quem quiser pôr, é só seguir o vídeo da mochila que eu fiz pro meu sobrinho, tá bom? E, daqui um pouco, a gente vai fazer a tampa da mochila, tá? Costura da tampa finalizada. Pessoal, aqui tá o avesso pra mim, olha. Quando eu costurei, eu costurei aqui o avesso, ó. O direito, né? É onde nós fizemos aqui a carreirinha, a última carreirinha de ponto baixíssimo. Então, olha, eu nem precisei diminuir nada aqui, ó. Deu certinho. Até parece que eu contei os pontos, mas eu, sinceramente, não contei, viu? Quando eu fiz a tampa, eu só falei que eu vou fazer com 25 centímetros, né? Que era o que tinha aqui e pronto, né? Não fiquei contando pontos. Ficou certinho. Então, agora, olha, eu até dei uma puxadinha aqui nas laterais. Vamos fazer assim, olha só aqui como ficou também, olha. Perfeito, ó. Fica bem legal mesmo costurar desse jeito. Aqui ficou a correntinha, o ponto em relevo, né? Que a gente fez aqui o ponto baixíssimo por último aqui do acabamento e ele ficou aqui, ó. Porque aqui eu pretendo tá costurando as alças. E é sempre bom pegar duas alcinhas, né? Pra tá pregando as alças. Principalmente aqui no meu caso, né? Que essa mochila, gente, vai carregar peso pra caramba. Por isso que eu tô fazendo ela bem grande. Aqui, vou dar mais uma puxadinha. Se Deus quiser, quando a gente puder voltar a viajar, né? Eu vou levar ela nas minhas viagens. E ela vai bem cheinha. Então, agora, nós vamos posicionar mais ou menos os olhos. Esses fios compridos, né? Mas tem que ser assim, né? Bem compridinho. Bom, aí vocês, né? Cada um vai posicionar do jeito que acha que tá bom, né? Eu aqui no meu caso... Vou acertar esse, né? Fica na mesma altura aqui. Aí, a gente vai marcar, né? Com um alfinete. Pra não sair do lugar. Vê certinho aí, né? Vê certinho aqui também, ó. Aqui. E marca com alfinete. Aqui o meu acho que já tá certo, mas depois eu vou ver certinho, né? Agora, o nosso bico, coração. Esse bico a gente costura ele mais ou menos aqui. Pode até dar uma entortadinha nele, se quiser, né? Ou deixa certinho. A mochila que eu vi era um botão mesmo, né? De coração. E era meio tortinho aqui, ó. Ainda não sei se eu vou costurar assim ou não. Só vou posicionar ele aqui. Depois eu vejo. Se eu costuro ele torto ou não. Agora, a gente pega uma agulha sem ponta. Eu prefiro costurar com um fio só. Então, aqui eu vou pegar só um fio. Eu vou fazer o acabamento aqui. Pegando já aqui nesse pontinho. Esse fio aqui eu não vou cortar, não, agora. Porque se precisar, aí tá? Se o meu fio aqui não der, não der pra costurar, aí eu pego ele. Né? Então, agora é só pegar aqui. E fazer isso aqui, ó. Deixa esse aqui pra trás. Pega aqui, novamente, olha. Vou pegar aqui e vou pegar aqui, ó. E pegar as duas correntes. Nem que você tire a sua agulha um pouquinho pra fora. E pegue aqui as duas correntinhas, ó. Fica bem legal se costurar assim, ó. Agora aqui eu já vou tentar pegar elas duas sem tá fazendo daquele jeito, olha. Pegando aqui por trás. Então, eu peguei aqui, não peguei nessa, já pego na outra. Fazer a mesma coisa, ó. Pego aqui. Passo a minha agulha aqui por trás, não pego aqui, já pego lá na outra. Na outra correntinha. Mesma coisa, olha. Pego aqui. Não pego aqui, já pego aqui na outra. Sem apertar muito, né? E olha só, fica perfeitinho. Então, agora, é isso. Vamos costurar os olhos, o biquinho e depois a gente vai costurar as alças, tá bom? Finalizei a costura dos olhos e do biquinho. Eu costurei dessa forma aqui, deixei assim, meio tortinho o coração. E agora, vamos costurar a alça. A alça, eu acabei esquecendo, né? De deixar o fio aqui pra tá costurando. Então, eu já arrematei aqui o fio e vou pegar outro fio pra tá costurando aqui. A alça, nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa parte assim, que fez as diminuições, vai ficar aqui pra dentro, ó. Dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou colocar assim, ó. Aqui na parte de baixo, eu vou marcar aqui, ó. Bem na reta daqui do início. Olha, onde fez as correntinhas aqui, ó. Então, eu vou posicionar aqui. Vou já colocar um alfinete. Marcando aqui e aqui. Que vai ser bem aqui no meio, ó. Onde fica aquela marcação aqui, ó. Do final e do início da carreira. Aqui em cima, eu vou pôr aqui. Vai ser de um lado e do outro aqui, ó. Dessa parte onde eu coloquei o cordão de amarrar. Vou pegar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E depois aqui no meio, eu vou fazer aquela parte que a gente pendura na parede. Então, eu peguei só um pouquinho daqui. Vou pegar um pouquinho daqui. E fica esse tanto aqui pra fazer aquela alcinha. Bom, agora é só pegar o fio. Já costurei uma alça. Eu costurei dessa forma. Pra ela ficar assim, olha. Perfeita aqui, ó. Não aparece nada. Parece que tem costura. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Então, eu tiro o alfinete. Mas antes, eu já vou até posicionar o meu fio aqui. Onde eu vou tá costurando aqui. Dando o primeiro ponto, ó. Então, vai ser aqui, ó. Pra cima dessa carreira que a gente fez de ponto baixíssimo. Pegando assim, ó. Então, eu pego aqui. Pego aqui nesse primeiro pontinho. Deixa eu tirar o alfinete agora. Vou pegar dessa forma aqui. Pra poder ficar igual ficou lá do outro lado. Bem certinho. Deixa eu acertar aqui. Porque eu tô em pé. Aí fica difícil, né? Deu acertar aqui. Então, agora é só pegar aqui por trás. Assim. E pegando aqui, ó. Passo a minha agulha aqui. Pego aqui as duas correntinhas, né? A correntinha completa ali da alça. E vou fechando assim. Tá? Fica difícil aqui um pouco de ver, né? Pra vocês verem. Mas é quase igual que a gente fez lá na tampa. É que aqui a correntinha tá meio escondida. Porque a cor também não ajuda muito, né? Mas é só isso aqui. Aí eu vou costurar a minha aqui. Até o final. Vou deixar aqui. Eu vou explicar aqui embaixo. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, ó. Então, vocês vão virar e vão tá costurando aqui, ó. Assim, dessa forma. Pegando os pontinhos aqui por dentro. Aí depois vai ficar, né? Assim. E nem vai parecer que tem costura. Tá bom? Então, vamos costurar aqui as alças. E depois eu volto. Alças costuradas, pessoal. Nem parece, né? Que tem costura. Olha só. Ficou bem perfeito mesmo. E agora eu quero fazer um detalhe que eu vi numa bolsa que eu achei muito legal pra tá fazendo aqui, ó. Uma carreira com a cor cru aqui em relevo. Então, eu já peguei. Só que eu vou fazer com três fios, mas vai ficar a critério de cada um, né? Peguei três fios. Vou prender ele aqui por dentro. Eu vou começar aqui pela parte de trás. Vou prender ele em algum lugar aqui atrás. Pegando dois fiozinhos aqui, né? Porque se não fica... Deixa eu dar um nó aqui melhor. Depois eu escondo esse fio aqui atrás. Eu acho que fica bem legal isso aqui. Agora eu vou puxar ele lá pelo lado, né? Pela frente. Puxar ele aqui. Vai ser na cor vinho que eu vou tá fazendo esse detalhe. Então, agora é só a gente ir ajeitando aqui. Pra gente pegar esse fio aqui por dentro, né? E ir fazendo esse ponto em relevo. Como é três fios, vai ficar meio chatinho, né? Aqui pra mim fazer. Mais nada que a gente não consiga, né? Olha. Vai ficar bem bacana mesmo. Eu vou fazer esse detalhe aqui primeiro e depois eu volto pra gente fazer aquela alça, né? De pendurar. Eu vou fazer também uns... Tipo orelhinha, né? Vai ser orelhinha porque eu vou só fazer um... Tipo um tassel, né? E pôr lá na... Lá em cima, lá na tampa. Mas aí cada um enfeita do jeito que quer, né? Bom, então eu vou fazer, olha. Vai ficar assim, ó. Fica bem legal, ó. Vou fazer essa parte aqui e depois eu volto pra gente fazer outra... As outras coisas que faltam. Tá bom? Pessoal, vamos fazer, então, agora a alcinha pra pendurar. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu não vou fazer uma coisa muito grossa. Vou fazer mais fina. Então, eu vou pular aqui um, dois pontinhos. Deixa eu ver. Um, dois. Tá bom. Vou três. Um, dois, três. Não, dois. Pulo só dois. No terceiro eu pego. Vou prender o meu fio aqui. Eu vou prender com o nozinho. Depois é só esconder esse fio, né? Tô usando dois fios. Eu peguei essa agulha só pra introduzir aqui. Porque tava meio apertado. Agora, eu vou tentar com essa daqui mesmo. E vou fazer aqui... É... Nossa, tá apertado ainda. Tem que fazer com essa daqui mesmo. Passar aqui a primeira correntinha. Passar a primeira correntinha com essa daqui. E agora, eu vou fazer... Dezoito correntinhas, ó. Aí, eu não posso apertar. Senão, depois não dá pra pegar, né? Tenho mania de apertar? Então, vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer dezoito correntinhas e já volto. Fiz as dezoito correntinhas. Agora, eu já vou pegar até essa agulha aqui, que é mais fina. Vou pular aqui dois pontos. Eu lembro o que a gente fez e vou prender aqui essas correntinhas. Então, já vai ficar presa a nossa alça aqui. Ai, dureza. Passa aqui por dentro da última correntinha que eu fiz, ó. Pronto. Agora, pego novamente essa agulha. E vou trabalhar em pontos... Meio pontos altos. Mesmo que eu usei na mochila. Aqui dentro. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui na próxima... É pra mim, ao invés de eu fazer correntinha, eu vou pegar aqui, ó. Na próxima corrente aqui, na próxima ponto que ficou aqui em relevo. Vou fazer... Um pontinho aqui, ó. Vou dar um pontinho aqui. Agora sim. Daqui eu vou pegar... E vou fazer um meio ponto alto pra cada correntinha. Deixa eu virar ela certinho aqui. Tá ficando escuro. Em cada uma, vamos fazer um meio ponto alto. Até chegar lá no final. Tá? Então, aqui, meio ponto alto. Mesmo que a gente fez na mochila. Quando chegar no final, eu volto aqui novamente. Fiz aqui até o final, até a última correntinha. Agora, eu vou pegar nesse pontinho do lado. E vou prender aqui, ó. Tá? Vou pegar os dois fiozinhos. Prendo aqui. Então, ficou desta forma aqui. Agora, eu vou fazer... Bom, eu vou fazer uma carreira aqui de pontos baixíssimos. Só pra dar um acabamento legal aqui, ó. Então, em cada pontinho, eu vou fazer isso aqui. Até chegar lá no final. Onde eu volto aqui novamente com vocês. Pessoal, cheguei aqui no final. Eu introduzi a agulha, né? Mais fina aqui dentro. Onde a gente iniciou. E agora, eu passo meu pontinho aqui dentro novamente, ó. Fica bem firme aqui. Agora, é só fazer uma correntinha, cortar esse fio e arrematar. Tá pronta a nossa alcinha, olha. Ficou bem legal. E bem firme, ó. Então, eu vou fazer isso agora. E depois, eu volto pra gente finalizar o restante, tá bom? Pessoal, fiz mais uma carreira aqui de pontos baixíssimos ao redor aqui da alcinha de pendurar. Eu acho que assim fica mais perfeito, olha. Ficou bem bacana mesmo. Bem bonitinha, ó. Tanto de um lado como do outro. Então, aqui essa parte já está finalizada. Vou finalizar aqui com vocês essa parte aqui, que também, né? Ficou bem legal aqui. Eu vou passar o meu fio agora, olha. Já terminei a carreira. Passar meu fio na agulha. Pra dar um toque final aqui, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou passar minha agulha aqui. Trabalhar com três fios juntos não é fácil, não, hein? E agora, vou introduzir a agulha aqui e colocar lá pra dentro. E lá na parte de dentro, é que eu vou arrematar esse fio. Então, eu vou arrematar e depois eu volto pra gente finalizar de vez essa mochila, tá bom? Finalizada mais essa parte, ó. Ficou perfeitinho. Agora, olha só que eu inventei aqui. Eu enrolei alguns fios na mão. Assim. Agora, é só introduzir aqui do outro lado, aqui eu já fiz, né? Então, aqui eu fiz como se fosse um pequeno tassel, né? Então, eu enrolei alguns fios na mão. Passei um fiozinho aqui, amarrei. Agora, eu vou passar esse fio aqui numa agulha. E vou colocar aqui. No meio. Coloco no meio da alça. Então, aqui eu conto os pontinhos pra cá. Um, dois, três, quatro. Aqui também, um, dois, três, quatro. E sobra dois furinhos aqui no meio. Então, eu introduzo aqui num furo. Deixa eu puxar bem aqui, ó. O fio na agulha. Agora, eu introduzo no outro furinho. Puxo bem. Aí, eu passo novamente aqui no tassel e coloco lá pra dentro novamente, ó. Fica bem firme. E depois, outra coisa que eu vou fazer. Eu vou passar alguma coisa pra deixar esses fiozinhos bem duro aqui pra cima. Um pouco de resina. Ou um pouco de cola. Então, agora eu passo novamente pra cá. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou enrolar esse fio. Pronto. Agora, eu já tiro a agulha. E agora, é só pegar aqui, pessoal. Olha. E enrolar esse fio. Puxa bem primeiro. E enrola ele bem aqui. Em toda a volta dos fios, ó. Enrolando desta forma aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Acho que dá sim. Tem que enrolar bastante mesmo. Que nem eu fiz lá do outro lado, ó. Tá? Até pegar aqui, ó. Até pegar aqui uma quantidade, ó. Desse tassel. Então, eu vou fazer aqui. E depois, eu volto só pra dar uma finalizada geral aí com vocês. Tá bom? Agora, só mais duas dicas, pessoal. E vamos finalizar, né? Esta mochila. Então, olha. A primeira dica é aqui. Pra vocês enrolarem esse fiozinho aqui embaixo. Vocês prenderem aqui esses fios aqui em cima. Fica bem mais fácil, tá? Então, eu prendi com o fiozinho aqui. E agora, é só tirar. E pronto. A minha já tá bem, olha. Bem firme. Mas, eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Com um pouquinho de água. Só pra firmar mais ainda esses pelinhos, ó. Esses fiozinhos. A segunda dica é que vocês coloquem um botão de pressão aqui. Eu não coloquei porque eu não tenho. Mas, se vocês não colocarem, vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu coloquei bastante coisa aqui na mochila só pra testar. Aí, essa parte fica caindo assim, ó. Fica horrível. Então, eu vou colocar um botão de pressão aqui. Pra não acontecer isso. É um botão igual a esse aqui, ó. Eu coloquei nessa bolsa, ó. Um botãozinho simples. Tá? E é só, então. Então, olha. Mochilinha finalizada. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.